Não, eu não sou a cópia da minha mãe, como os memes dizem. Eu não quero cantar, eu não quero ser fitness. Eu prefiro filme do que livro. Mas a gente tem muita coisa em comum. Foi com ela que eu aprendi a ser forte e respeitar todas as pessoas, por mais diferente de mim que elas sejam. Por isso, o Dia das Mães é tão especial, porque é quando eu posso mostrar que numa coisa a gente continua igualzinha. No amor que a gente sente uma pela outra. Te amo, mãe. O presente que é a cara da sua mãe tá no zema.com.